Vamos com a nossa run, Run on Nuzlocke, de Pokémon Platinum. Ontem foi uma run boa, nós perdemos dois Pokémon, dois Pokémon fortes. Mas conseguimos manter aqui um time de seis, um time relativamente diversificado. Ainda sinto falta de um Pokémon tipo água. Mas a gente tá bom, elétrico, fogo, planta, lutador, normal e um Poison, um Poison repetido aqui. Mas a Najas é a próxima, o principal candidato para sair do time. E a gente terminou ontem a torre das perdas e chegamos na cidade de Solation, que é onde estamos agora. Bom, temos que explorar essa cidade aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é falar com todo mundo nessa cidade aqui. Tamo bem de item, a gente chegou ontem. Não precisamos ir então aqui na lojinha. Tá legal de item. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som do jogo aqui pra mim. Vocês viram que hoje eu não tive que mexer nos painéis, né? Mas tem que mexer no volume do jogo um pouquinho aqui. Vou pegar um 20 aqui. Um 20 acho que vai ficar legal. Acho que tá bom assim, né, galera? Diminuiu um pouquinho aqui. Acho que tá bom, tá bom. Beleza. E aqui, deixa eu arrumar isso aqui. E aí, agora aqui, isso aqui, aqui e já era. Vamos ver aqui o que os manos querem então nessa cidade aqui. Um monte de cowboy aqui, né? De fazendeiro, parece. Respirando esse ar refrescante realmente ajuda os pokémons, você não acha? Perks up, Pokémon. Os seus encontros com o pokémon podem ser consideradas histórias compartilhadas. Aqui tem um aplicativo de Peclatical chamado Pokémon History. Você pode ver a história dos pokémons que você capturou. O histórico dos pokémons que você capturou. Entendi, né? Como é que funciona isso aqui? Vamos ver aqui como é que funciona. Refinder, nossos pokémons, passos, calculadora. Obtended Pokémon, olha só. Esse aqui já foi pro saco, esse aqui já foi pro saco, esse aqui já foi pro saco, esse aqui foi pro saco, esse aqui foi pro saco. Que horror. Aqui acho que é um Day Carry, né? Eu sou muito pequeno, então não sei como batalhar muito bem. A moça gentil do Day Carry está cuidando dos meus pokémons para mim. Todo domingo eu vou na Torre das Perdas. Como é que vai? Howdy. Howdy é tipo, how are you doing? É como no sul dos Estados Unidos. Howdy. How you doing there, partner? É como isso. Treinador viajante. Não tem nada aqui. Bom, nada a não ser um monte de tempo livre. Bom, a gente tem aquelas ruínas aqui. Por que você não vai fazer um tour ali? Não tinha nada aqui, a não ser... Aqui não costumava ter nada a não ser uma estrada que passava, que cortava a cidade. Com o tempo, pokémon e pessoas começaram a se reunir aqui e a cidade começou a ser o que é hoje. Essa casinha aqui. Quem é você? Quem é esse cara? Oh, bem-vindo. Você viu a placa ali fora sobre a gente estar contratando... Sobre estarmos contratando a pessoa, certo? É, não. Não vimos a placa nenhuma. Isso é uma Pokédex? Então você deve conhecer o Professor Rohan. Você é justamente o pokémon... O experto de pesquisa pokémon que estou procurando. Lumion, eu quero que você me traga um. Você tem que trazer um hoje, ou nós não vamos poder fazer o nosso artigo principal. Eu vou pagar você com um Heart Scale e algumas Pokébolas. Se eu quero comprar um pokémon, mostrar pra ele... Provavelmente deve ser mostrar, não deve ser dar... Vou ganhar uma Pokébola e um Heart Scale. Heart Scale, nessa época, era um big deal. Na verdade, hoje ainda é. Se você não usa nenhum tipo de hack, né? Pra jogar competitivo, o Heart Scale ainda é uma coisa boa. Porque ele ajuda você a aprender qualquer ataque que o pokémon deveria ter aprendido, né? Então é muito bom o Heart Scale. Então por isso que tinha essas mecânicas, né? Capturava o pokémon, levava pro mano aqui que pegava uns Heart Scale. No XY é com o Tierno, né? Mas eu acho que você não tem que levar um pokémon. Acho que tem que mostrar um golpe pra ele, né? Ele quer ver um golpe e tal. Quero ver o golpe e tal. Você leva um pokémon que tem esse golpe pra ele. E aí ele te dá uma Heart Scale. Essa casinha aqui... Opa! Onde é esse, Ana? Esses negócios acontecem, tá, gente? Porque eu aperto sem querer aqui. Tá na R2 aqui, meu botão de Fast Forward. E aí se eu aperto ele muito rápido, tipo assim, igual eu tô apertando agora, uma hora ele trava. E acontece isso aí. De vez em quando um... De vez em quando um ovo pode ser achado no Day Care do pokémon. Tá só falando de ovos de pokémon. A gente... A gente ganhou um ovo já e saiu um Xingueling de dentro. Eu sou o Homem e o Day Care. Eu olho os pokémons, se você quiser... Deixar um pokémon aqui... Fale com a minha... Eita! Fale com a minha esposa. E é isso pra essa cidade, galera. Tem só um... Uma paizinha aqui pra pegar uns itens e falar naquela casinha. Tava na cara que tinha alguma coisa aqui, né? Ah, as ruínas estão aqui, né? Tá certo. Vou pegar esse item aqui. Insect Plate. Que é pro... Pro Arceus, né? Mas você pode colocar em qualquer pokémon que tem um move inseto. Do tipo inseto, que ele vai aumentar o dano desse move. Não temos, então não nos interessa. Vamos pegar um pokébola. Vamos falar. Tem duas casinhas aqui. Primeiro nessa daqui. Olá! Seu pokémon tem uma natureza quirk? Você sabe que pokémon... A natureza pokémon determina como os pokémons vão se desenvolver? Sim! Nós sabemos! Nós sabemos! Nós sabemos! E lá nós dá a volta de novo. E aí a gente terminou essa parte aqui. Só tem que ir no último lá pra entrar nas ruínas. Seu que é isso aqui é pra usar naqueles torneios, pokémon. Nobody cares. Vai me dar alguma coisa? Se não vai, para de falar. Não. 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 Vocês estão ouvindo esses barulhos? Tá rolando obra aqui no apartamento do lado. Tá uma coisa horrível. Eu vou diminuir o ganho aqui, tá? Pra... Se não sai. Aí, arrumou. Pronto. Tem pokémon nessa ruína? Se tiver, a gente pode capturar, hein, chat? Como é que chama isso aqui? Oina de solácio. Painel aqui. Ritlinha não. Power weight. O que que faz? Opa, brother não. Ah, é um power item. Tá certo. Não, ninguém quer isso. Beleza. Não sei se é pokémon aqui não, hein, chat. Ah, deve ter. Esse mano aqui vai querer vir pra treta. Ah, daqui? Opa. Pokémão. Pokémão. É pokémão. Macargo. Ele tem flame body, né? Se eu morder ele, a gente vai... Ficar burned. Oh, cuidado com isso aí, mano. Oh, cuidado com isso aí, mano. É, a gente captura esse macargo aqui. Ele fica de... De reserva pro Hitra, né? Pro Balrog. Acho que aqui no próximo turno a gente já joga pokebola já, né? Vai se machucar agora do Poison. Já era. Vamos ver, hein? Oh, sério? Ajuda nóis aí, hein, mano? É, se ele não entrasse agora, ele morria. E aí, já era. Não podíamos capturar mais nenhum pokémon aqui nas ruínas de Solation. A temperatura do corpo é mais ou menos 12 mil graus Fahrenheit. 18 mil graus Fahrenheit. Saem chamas dos buracos da sua... Shell, da sua... Concha dura. Sua proteção. Sim, sim. Temos que dar o nome pra ele. Ele vai ser o... Escargol, é assim que se escreve? Deve ser. Bom, então a gente tem uma cargo pra colocar aqui, né? Cadê? Cadê? Como é que se escreve o nome desse bicho? Como é que se escreve o nome desse bicho? Macargo? Marcargo? Macargo? Magcargo? 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 Com M-A-G. O que é que é que está acontecendo? Um negócio aqui com o meu Google Chrome aqui. Macargo? Aqui. Pokémon Run. Só aí. Nossa, o Macargo é bonito. Ele é roxo. Coloquei no lugar errado, né? Mas tudo bem. Cadê? Platino. Estou vendo Platino. Não é cristal, não. Estou vendo que está acontecendo um negócio aqui com o meu Macargo, né? Ele ponta a cabeça. Negócio horrível aqui. Espera aí. Vamos de novo. Pronto. Pronto. Passou. Passou. Beleza. Vamos lá. Volta aqui, então. Já não podemos capturar mais nenhum Pokémon aqui nessa DG. Mas esse cara aqui está com o cara de quem vai querer lutar com nós. Não. Ele só está falando aqui o HM de The Fog está por aqui em algum lugar. Não. A gente pode usar. Isso aí tem Finder aqui, né? Life Orb. Life Orb aumenta o ataque, o especial ataque, mas você toma dano por turno, não é? Toma um oitavo de dano por turno, se eu não me engano. Arrumenta o ataque, o que é dano? Cara, é um itenzinho bom para... Várias estratégias no metagame e no competitivo usam isso daqui. Esse. Quem é esse cara? Ele vai querer lutar? Parece que sim. Parece que sim, chat. Parece que vamos ser uma batalha Pokémon aqui. Mostrei em três Pokémon. Começou com o Victory Bell. Vai de Najas. Najas. Será que a Najas consegue levar esse Victory Bell aqui dele? Acho que não, hein? Será que vamos conseguir um Poisonzinho aqui? Nada. Eu não posso sair? Eu não posso trocar? Porque assim, eu meio que vou precisar trocar, hein? Ah, tá. O Vicente deixou vazar, assim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não se preocupe, porque esse Victory Bell aqui já deu a Deus, já. Tenta Cruel, sim. A gente troca, a gente... Será que a gente consegue treinar o Florencio contra esse Tenta Cruel? Ia ser bom. Ia ser bom, hein? Ia ser muito bom, chat, se a gente conseguisse... Mais rápido que a gente, ou o Toxist Spikes? O Toxist Spikes tem prioridade, de certeza. Mas a gente pode usar um Stun Spore aqui pra atacar primeiro que eles for. Nossa, a gente não vai conseguir. Usou de novo o Toxist Spikes. O Toxist Spikes tem camadas igual... Igual Spikes normal? Hum... Na verdade, ele é Poison. Mas não tinha isso nessa época. Tinha... Vai demorar muito se a gente ficar lutando com o Florencio aqui. Ia ser bom pegar mais XP pra ele. Ia ser bom pegar mais XP pra ele. Mas... Vamos acabar com essa luta aqui, hein? Nossa, achei que ia matar, hein? Bom, o Poison não tá dando quase nada de dano. Nossa Senhora, mas o que foi isso? Bobo bem assustador aí, hein? Tô louco. Que isso, hein? Que perigo. Que perigo esse último... Esse último Poison aí. Nossa, mas hoje tá demais esse... Desco arranhado aí, hein? É muito engraçado assim. Eu jogo Overwatch na stream. Joguei jogos muito mais pesados. E não acontece nada. Aí você joga um emuladorzinho de Pokémon e fica acontecendo essas coisas. Muito bom. Nossa Senhora, mas pera aí que o negócio aqui ficou horrível. Porra, Thiago, é bait aqui. Apareceu um Macargo pra gente? Tiração, hein? Tem nada aqui. Tem nada aqui. Olha. Nada aqui. Nada aqui. Uma outra Ball. Já me perdi, já. Falar assim, volta. Não volto. Não consigo voltar. Eita. Ah, chama The Fog. Nem saber que The Fog era a HM aqui. O de Gator. Dipsy Scale. E uma Repel. Porra, tinha Mewtwo aqui, véi. Nossa Senhora, não. Deixa a gente fugir aí, mano. E apareceu pra gente um Macargo. Legal, legal, legal. Legal, legal. RNGzão aí, ajudando todo mundo aqui, hein? Tem nada aqui, né? Acho que a gente explorou tudo, hein? Só tem um negócio só. Tem uma parte externa aqui que a gente não conseguiu ir, pelo jeito. Aqui é uma salinha fechada, certo? A gente volta... A gente volta... Não, olha aí, olha lá, olha como eu não perdi. O moço falou do The Fog, né? Ah, eu achei The Fog. Tem um Green Shark. Agora, como eu vou chegar naquela área externa lá, fica aí o Mistério, né? Tá vendo até a Pokébolazinha ali em cima, ó? Será que é uma passagem secreta? Não é só andando por aqui, não, eu acho, hein? Acho que deve ter algum puzzle, alguma passagem secreta, alguma coisa fazer com aquelas escrituras. Ah, tem anão aqui. Ele vai matar a... A Najas. Para! Para! Eu acho que deve ter algum puzzle ali com esses painéis, para usar aquela parada lá. Bom, o item está randomizado também. Aquilo ali pode ser uma Master Ball, tanto quanto pode ser um... Nada, um Stardust. Eu acho que a gente está bem de item, mas... Prevenir é melhor do que remediar, né? Primeiro, a gente... Céu. Let's see. E... 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 Os caras pagam bem nessas plates, hein? A gente tem 41 mil de grana, é isso mesmo? Confirma aí, chat. Porra! Comprar mais umas 24 aqui, ó, dessa parada aqui, então, ó. Rinha Gato, valeu pelo fórum, irmão. Muito obrigado. Bom, revive a gente não pode usar. Antídoto... Um 7 aqui... Um 7 aqui... Parlin's Hill... 8... Eu tinha arrumado as notificações ontem, hein? Deveria estar funcionando, hein? Mas não apareceu aqui, né? Isso que eu arrumei ontem, hein? Será que eu não salvei? Vou fazer o teste aqui. Andar de novo. É, acho que eu buguei alguma coisa nas minhas notificações aqui, hein, Rinha. Mas não... Desculpa aí, mas tá, cara. Tá ajudando igual o teu follow. Esquei tua cabeça. Muito obrigado, mano. Manhã eu... Hoje, mais tarde, eu arrumo. E aí eu já... Nossa, uns 41, a gente tá acabando o nosso dinheiro aqui, né? É... Eu arrumo... Essa notificação e na próxima stream eu mando um refresh aqui. Bom, é isso. Dessa cidade aqui é isso. A gente passou no centro do Pokémon já? Já. Aqui a gente não veio, né? A ver, assim, ó. They care. Então agora a gente segue. Bom, rota nova significa novo Pokémon pro nosso time, chat. Por que eu não consigo passar aqui? Ah, não posso entrar de bike aqui, eu acho. Pegasberry. E aí? Vamos ver qual é o próximo Pokémon que vai fazer parte do nosso pool de Pokémon aí, né? Quem sabe não vem até pro nosso time, hein? E...